Música Governo Nomeia Ona Rosero Lobato, no dar Presidente e Autoridade de Raioa, no Coordenador Comissão ZSM. Música Presidente, o senhor Rogério Tiago de Fatima Lobato, que é o senhor Rogério Lobato, que é o senhor Rogério Lobato, que é o senhor Rogério Lobato. O senhor Rogério Lobato, que é o senhor Rogério Lobato. O senhor Inacia Tamele, o senhor Filomena Sila e o senhor Marcelino Marques Coro. O senhor e secretário-rejuízo regionário. Deixe-me ALLAR. O Conselho Ministro do Músci i Bat Rafima, que é o senhor Rogério Blanco e o自己 interesting to it. Mas eu acredito. ao mesmo tempo com o Conselho de Ministros a nossa decisão onde cria a Comissão Executiva e estabelece a Zona Econômica de Desenvolvimento Especial e o ECUCIAMBEM o que está acolhendo agora a Comissão Idanene a tubar o levantamento e o estudo onde prepara relatório e novas recomendações para o Conselho de Ministros quando vai dar um dia que lhe o dano mesmo e tanto a Zona Econômica de Desenvolvimento Especial para o ECUCIAMBEM no Comissão Refere a Tona Relatório para o Primeiro-Ministro Caírala Xanana Guzmão Santina de Jesus Marito da Costa GMN A Tona Relatório a Tona Relatório